Música Oração contra Lula, Dilma e seus seguidores do PT Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Grande e glorioso príncipe dos exércitos celestes, defendei-nos Senhor, porque para nós a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra estes demônios chamados Lula, Dilma e seus seguidores do PT, contra as suas aparições em qualquer parte do território do Brasil. Contra as suas investidas maquiavélicas, vem forças positivas da luz nos afastar destas festes e histórias chamadas Lula, Dilma e seus seguidores do PT. A Ti, Senhor, confiamos e clamamos esperançosos pelo futuro de nossos jovens. Coloca, Senhor, estes demônios para debaixo de nossos pés, para que eles jamais possam se erguer e vir a fazer qualquer mal contra a Tua nação. Oh, meu Deus! Amém!